É isso, placar ao vivo no ar mais uma vez, depois da rodada quente de ontem, o juiz apitou, a partida começou, a Copa do Brasil seguiu, a Sul-Americana também, e obviamente, como acontece toda quinta-feira, tem gente triste, tem gente feliz, e tem gente que deveria estar feliz, porque foi classificado, mas está triste. Vamos falar sobre tudo isso hoje com o meu companheiro de Rádio Globo e do Esporte Interativo, Gustavo Zupac, uma salva de palmas para ele. Fala Zupa! Fala Zupac! Fala Zupac! Pô, prazer, viu, cara? Pô, e eu dei sorte de vir no melhor dia, né, que quinta-feira, antigamente o domingo era o dia nobre do futebol, hoje é quarta-noite, né, então a quinta-feira é aquele dia que está bombando, então a gente tem muita coisa para falar, é que você falou, tem gente que está feliz, era para estar triste, tem gente que era para estar triste, você está feliz? Pois é. E aí a gente vai falar disso aí. É um dia cheio, você pode curtir a página da Placar, caso não tenha feito, compartilha a live para os teus amigos, o Pac acabou de compartilhar aqui, nesse momento, eu já estou aqui monitorando os comentários de vocês, podem mandar as perguntas, e como o Zupa está vindo pela primeira vez, o que eu já estou dizendo é que você vira outras. É só chamar, é só chamar. Inclusive você tem uma história que você quase veio trabalhar na Placar quando era moleque, é isso? Pois é, a última vez que eu, a última e única vez que eu estive aqui no prédio foi em 2004, há 13 anos, que eu vim participar de um longo processo de estágio, eram tipo mais de 50 mil inscritos, sete meses de processo, fui passando, 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 até que cheguei na última etapa. Era só entrevista com o editor e ser aprovado com o Reproabraço. E aí eu caí. E aí eu falei, pô, um dia eu vou voltar aqui, cara. Está aqui, demorou. E voltou no último andar. Último andar. Onde era o restaurante da diretoria que agora virou o estúdio da TV Abril. Incrível, visual incrível. Bem do tamanho da revista, da publicação, do dia de uma quinta-feira, pós-mata-mata, para a gente falar bastante. O legal é que todo mundo que aparece aqui, assim, jornalista, já quis um dia trabalhar na placar. Inclusive eu. Quando me chamaram, eu topei na hora. Falei, qualquer coisa que envolva placar, eu estou dentro. Essa é a edição do mês, com o professor Adenor na capa. Tem uma entrevista maravilhosa com o Tid, tem uma matéria bacana com o Falcão, tem matéria sobre futebol de Vars. É o especial Grandes Reportagens, já está aí na banca, perto da sua casa. Eu era tão nerd que eu sabia o dia que a revista chegava e ia comprar quando era moleque. Não, demais. Mas eu tenho a minha capa predileta, que é quando virou a placar de sexo, futebol e rock'n'roll. Isso, a Dê de Mundo. Capa Dê de Mundo, histórica. Fiz minha mãe fazer a assinatura ali para mim, eu tinha meus 11 anos. Teve história desse tamanho, era demais. Edmundo com ursinho, capa, ideia do Marcelo Duarte, louco por futebol, que já esteve aqui. Agora, Zupa, me fala, já que você é o convidado, escolhe com o que você quer começar. Qual é o jogo de ontem que você quer começar a falar? O melhor jogo de ontem foi o jogo do Santos e Flamengo. Mas eu acho que o que mais me chama a atenção é o Palmeiras e Cruzeiro, por causa do Palmeiras. A gente está chegando aí no mês de agosto, dia 9 tem o Palmeiras e o Barcelona. O Palmeiras achou que fosse até pegar o Real Madrid no fim do ano. No Madésio, pode pegar, está na briga ainda. Enfim, dia 9 de agosto, claro que a gente torce para dar certo, mas se der errado, teoricamente o ano do Palmeiras acabou no dia 9 de agosto. Então isso me chama a atenção, a eliminação ontem do Palmeiras para o Cruzeiro, o alerta que coloca para o jogo contra o Barcelona. E o Cuca segue dizendo que não achou o time ainda, né? Não achou, não achou o time. E esse é o problema, é claro que ter muito jogador bom é ótimo, é melhor você ter muito jogador bom do que ter muito jogador ruim, mas esse é um dos problemas do Palmeiras. A gente falava, olha, é muito jogador, é um pouco mais difícil de você encontrar a equipe, pode dar certo rodando todo mundo, mas pode ficar um pouco sem identidade. E acho que até hoje o próprio palmeirense não sabe como é que o Palmeiras joga, qual é a identidade desse time. E ontem foi mais uma prova disso. O Paulo Balfá teve aqui ontem, falou que tem tanta gente no Palmeiras que quando falta alguém o Cuca nem percebe. Exato. Porque é muita gente ali no ambiente. E ontem o Palmeiras não jogou bem contra o Cruzeiro, né? Era esperado que jogasse bem e não foi bem. O Cruzeiro é um time inferior ao Palmeiras, mas é um time um pouco mais organizado pela característica do Mano e foi superior ao Palmeiras. Então o Paulistão, o Palmeiras perdeu para a ponte. No Brasileiro tem pouca chance de título, embora ainda tenha, mas tenha pouca chance de título. O Copa do Brasil também já foi. Então um elenco que teve um investimento altíssimo e uma expectativa gigante tem agora a Libertadores com derrota no primeiro jogo para reverter. Então é uma pressão muito grande que quero ver como é que esse clube vai dar resposta. E é um caso sui generis, porque eu não lembro de um treinador que tenha saído campeão de um clube e ficado seis meses fora e voltado sem ter a mão do time. Mudou tanto assim o elenco do Palmeiras a ponto do Cuca ficar meio perdido tentando achar um time no meio daquele monte de gente ali? Mudou um pouco, né? Claro que a base é a mesma. Chegaram reforços, jogadores importantes, só que as referências da equipe deram assumida e por três motivos diferentes. O Gabriel Jesus foi vendido. Não vai dar para substituir, não tem outro igual. O Tietê caiu de produção de uma maneira absurda. O Tietê que era... Para mim, apesar do Gabriel Jesus ter sido o craque da temporada, o grande segredo do Palmeiras era Tietê e Moisés juntos. Trocavam de posição. O time era muito dinâmico. O Tietê cai de produção sem a gente conseguir explicar o porquê, não consegue voltar. E o Moisés está fora por lesão e ainda não voltou. Então acho que foram pilares que se perderam na equipe do Palmeiras e quem chegou para o lugar não correspondeu. E o próprio Cuca não morre de amores pelo Felipe Melo, não morre de amores pelo Borja, que foram contratados para substituir esses caras. Então o encaixe ainda não rolou. E parece outro ano do Paulistão para cá, porque no Paulistão o Felipe Melo dominava o noticiário. Tudo que ele fazia. Era a grande estrela do time. O Cuca chegou e ele murchou, né? Sim. E aí até acho que foi um pouco de estratégia do Cuca também. Ele falou, ó, vamos colocar cada um aqui no seu devido lugar. Tanto que os dois reforços principais que o Cuca pediu assim que ele chegou para o Palmeiras foram um volante, que foi o Bruno Henrique, e um atacante, que acabou sendo o Davidson. Justamente nas posições onde o Palmeiras mais investiu no ano, que foi no Felipe Melo e foi no Borja. As duas principais contratações da parceira. Então, isso atrapalha também um pouco essa formação de identidade do Palmeiras. Quando o Borja chegou, eu tuitei que não estava entendendo a histeria em torno do nome dele. Fui xingado pelos palmeirenses na rede social. Você era bem-vindo ao curso. E continuo sem entender a histeria quando ele chegou aí, pelo que ele tem apresentado. Eu confesso que no ano passado eu me encantei com o Borja. E eu falei, caramba, esse colombiano joga. Ainda a crítica que eu falei, os clubes brasileiros não olham para o futebol colombiano, daqui a pouco esse cara vai para o Porto, do Porto vai para o Chelsea, e a gente vai falar. O Palmeiras foi lá e buscou. Na época eu achei que foi um grande investimento. Só que até agora não rolou. Acho que tem que ter paciência, não dá para desistir do cara, mas que é inegável que até agora ele não rolou. Isso é inegável, ele não rolou mesmo. E o Palmeiras acaba dependendo dele, porque não investiu tanto em um outro cara para essa função como ele. Muito bem. Quinta-feira também é o dia que a gente vai nas TVs dos clubes, na internet, nos sites, e rouba os gols. A gente tem, Fabão, o gol do Palmeiras, né? Se tiver, que eu estou sem ponto, que deu um problema, mas se tiver aí, confirma para mim, Luquinha, por favor, com ele, se a gente pode rodar, só para não ficar aqui no... E o gol do Palmeiras foi marcado por um cara, a gente está vendo aí. Tem o gol do Cruzeiro, imagens da TV Cruzeiro. Não sei se a TV Palmeiras subiu o gol, mas fala, Zupa. Não, e o gol do Palmeiras foi marcado por um cara nessa esteira de reforços aí, que foi contratado com menos badalação, que é o Keno, que é um dos caras que mais ajuda o time do Palmeiras. É verdade. Então é aquela história, que nem sempre o cara mais valioso, o cara que vai mais ajudar. E o Cruzeiro foi um time mais organizado ontem. Buscou o gol mais do que o Palmeiras, buscou a vitória e o resultado mais do que o Palmeiras, e marcou o gol com o Diogo Barbosa, que é um lateral, que apareceu na área para cabecear e fez o gol. O que chama a atenção também é que o jogo acabou 1x1. Então o Jailson continua invicto no Palmeiras. Então a minha dúvida é qual é a primeira investibilidade que cai? A do Corinthians ou a do Jailson? São os dois maiores invictos do futebol brasileiro. Incrível, né, cara? Ele é demais, esse é uma grande figura. E o Praz não está machucado, ele é opção do Cuca. Perdeu a vaga mesmo. O discurso inicial era que, ah, mas no jogo do brasileiro, talvez a Copa do Brasil vai o Jailson, e aí na Libertadores a gente prepara o Praz. Mas aí o Jailson fez aquela partidaça contra o Flamengo, pegou o pênalti e tudo mais, aí ficou ruim para o Praz, né, que não tem uma grande temporada. E o Jailson está identificado com a torcida, joga bem, um cara super simples, amigo do Marcão. Amigo do Marcão. Que está se recuperando aí de uma cirurgia no coração. Braço, Marcão. E aí ficou, titular hoje é o Jailson. Engraçado que nenhum dos Jailson, porque assim, o Praz já está perto dos 40. 38, eu acho. 38. Mas o Jailson também não é novo. Acho que é 35. Pois é. 35. E o Jailson, acho que até o ano passado, jamais tinha disputado um jogo de Série A. Então é um cara de 35 com aquela ambição de um moleque de 20, né. E super simples, super humilde, de mãe corintiana, né. A mãe do Jailson tem uma tatuagem do Corinthians na perna. Olha isso. É uma história incrível. E é um cara super simples, quem conhece ele no dia a dia do Palmeiras, fica encantado. Acho que até por isso o Praz também entende. Por saber o quanto que isso representa para o Jailson. Claro. É uma relação legal. Sensacional. Gustavo Zupac aqui comigo, Rádio Globo, Esporte Interativo. E eu vou dar uma lida nas mensagens. Renato Meirelles aqui, manda um abraço. Anderson RH. Ele tem um nome bom para pedir para demitir alguém. Pede a saída do Vaz, por favor. Anderson, se você trabalha no RH, pode aí adiantar a papelada. Leandro Vieira. Vamos falar do Botafogo. Claro, pô. Incrível o trabalho do Jair Ventura. É a melhor história do futebol brasileiro de 2017. Incrível, né? O Botafogo merece um livro, um filme. Renato Meirelles. Será que meu cap em busca de um milagre... É, perdeu do Grêmio de 4x0 o primeiro jogo. Vai ter que subir uma montanha aí de gelo, assim. É, né? Tenebrosa, tenebrosa. Leonardo Araújo, mais um vexame do Urubu. Olha, eu não sei se existe essa expressão no futebol, mas foi uma classificação humilhante. Cara, esse jogo foi o jogo mais antagônico do mundo. Enfim, a gente vai falar sobre ele, se é pra entrar agora. Pode até falar. Foi o jogo mais antagônico do mundo, porque o lance mais falado do jogo é o pênalti, que o árbitro deu, que não foi, e que o quarto árbitro, a 40 metros de distância, avisou que não foi. Tudo leva a crer que foi uma interferência externa, embora ninguém possa provar que... Tem mais piada na telinha, né? Enfim, então, o primeiro senso de loucura desse jogo. O que é mais justo? Um pênalti que não foi ser marcado, ou um pênalti que não foi e que foi marcado ou ser desmarcado por uma interferência externa? Então, eu não sei o que é mais justo. Eu acho que o mais justo é o pênalti não ser marcado, porque não foi. Mas, enfim, aí depois, segundo senso de loucura, o time que leva a 4 sai feliz porque classificou. E o time que envia a 4 sai triste porque caiu fora. Então, é um jogo mais maluco de sentimentos possíveis. Mas eu acho que as torcidas, a do Santos, está com a alma mais lavada do que a do Flamengo. A do Flamengo, nas redes sociais, está aqui, nossa, cuspindo marimbondo, cara. E sempre com os mesmos alvos, né? Os três pilares, né? Muralha, Rafael Vaz, os quatro, Márcio Araújo e Zé, né? Vamos chamar isso de pilar, né? É um pilar que não é muito firme, né? Mas é um pilar. Meu Deus do céu, cara. Eu quero entender, assim, você falou que expressão você usou agora o senso o quê? Pra falar das maluquias do jogo. De loucura. Senso de loucura. Então, mais um. Vou acrescentar um. O que que o Muralha estava fazendo na titularidade ontem? Assim, a que cargas d'água? O que que o Zé Ricardo tem na cabeça? Em que momento que ele falou, já sei, Muralha. Muralha vai resolver o jogo hoje. Meteu um corte de cabelo e tal. Meu Deus do céu, cara. Não foi bem, saída de gol ruim, não foi bem nos gols. Não que ele tenha falhado, né? Mas, enfim. Ah, numa saída lá, ele caçou com o boleto. E acho que numa cabeçada do Copete, talvez. É, então. Mas, tá claro que o goleiro do Flamengo é o Diego. O Diego não pode jogar a Copa do Brasil. Me parecia mais conveniente manter o Thiago, né? O que que o Thiago fez de tão errado nos últimos jogos pra ser sacado? Embora não seja brilhante, não seja ele goleiro que o Flamengo precisa, mas ele já tava lá. E tá ali, não fez nada assim. Nossa, Thiago, pelo amor de Deus. Tipo, tava indo, né? É, acho que é exatamente o que você falou. O Santista sai com a questão da dignidade. E o Flamenguista sai preocupado. Ó, o Flamenguista tá tão preocupado que a TV do Flamengo não botou nem os gols que o Flamengo fez no site. Mas os gols do Santos nós temos, inclusive pra ver as falhas aí do Rafael Vaz e do Muralha. Fábão, pode rodar os gols aí pra gente falar em cima. Ó, enquanto isso eu vou dar uma... Cara, que gol do Bruno Henrique, hein? Então, esse gol aí tudo bem. Golaço. Não é culpa de ninguém, é mérito do cara. Total, golaço, golaço. E tá jogando muito, menos o Bruno Henrique. Pois é. E... Engraçado, né? É meio do Levir isso também, né? Porque o Levir com o Atlético em 2014, naquela Copa do Brasil, virou jogos incríveis contra Corinthians e Flamengo. Também depois de perder de 2x0 o primeiro jogo. O Flamengo adora protagonizar esse tipo de partida. É verdade. E aí fez 4x0, assim como o Atlético do Levir fez, só que o Flamengo fez 2x0 e levou. Pois é. Aí, o primeiro gol... Essa bola era defensável. Não foi o Frango, mas a bola era defensável. A bola foi na mão do goleiro. Foi na direção dele. O gol do Copete, que virou o maior estrangeiro artilheiro da história do Santos. Olha isso, cara. Então não tiveram muitos, pelo menos tiveram muitos. O Copete também não faz. Eu esqueci agora o nome do artilheiro anterior a ele, mas era um cara não muito conhecido de há algum tempo, assim. Ó, esse aí, enfim... Tudo bem. Acho que foi mais o segundo gol mesmo. O primeiro gol do Copete de cabeça ali, que era uma bola mais do Muralha. E aí o Flamengo correu um risco que não precisava correr, né? Essa é a verdade. Embora os gols do Flamengo tenham sido bem construídos, né? O primeiro gol do Flamengo com um passe maravilhoso do Diego pro Berril fazer o gol. E o outro gol do Flamengo, uma jogadaça do Everton, que acho que é um cara super importante pro time do Flamengo. Muito, tem sido muito importante. Apesar de não ser dos mais badalados. Ó, esse aí, Zupac, a gente pode discutir essa saída do gol também. Não, a saída foi ruim. A saída foi ruim. Aos 49... Quer dizer, ele tem muito... Aí golaço, ok. É, aí... Foram os dois gols do Copete. O primeiro gol porque a bola foi no lado dele. E o segundo gol pela saída de bola. E aí acabou que o pênalti que foi, que não foi, que marcou, que desmarcou, foi o que faltou pro Santos garantir a vaga. Mas foi um jogaço. Me lembrou um pouco o Santos e Flamengo, acho que de 2012... Aquele 5x4. É, do Ronaldinho, 2011. Ronaldinho, com o Neymar. Enfim, Santos e Flamengo são capazes de construir histórias bonitas, né? Como essas. E bem na vila, vila cheia, 10 mil pessoas. Foi um jogaço. E aí a gente vai ter um Flamengo e Botafogo agora pela frente, né? E tem Flamengo e Santos de novo semana que vem pelo Brasileiro, né? Tem. Tem domingo, Flamengo e Corinthians agora. Isso. Flamengo tá numa turnê paulista aí, né? É, mas não sei se você tá feliz com essa turnê, não, cara. Olha aqui, o Anderson RH de novo. Quer demitir quem agora, Anderson? Gustavo Zupac. Você acha que o Romulo daria certo jogando de zagueiro no Flamengo? Tudo pra não ver mais o Vaz no time. Cara, quando o Flamengo contratou o Romulo, eu fiquei cheio de expectativa, assim. Eu gostava muito do Romulo no Vasco. Foi até convocado pra seleção brasileira. Achava que ele cabia em vários times. Falei, pô, o Flamengo contratou o seu primeiro volante. Romulo e Arão juntos, vai voar. Só que não rolou. O Romulo não veio bem. O Arão depois caiu muito. Deu uma piorada o Arão, né? Deu, perdeu um pouco de espaço. Perdeu bem o espaço, né? Tô jogando o Marcelo Araújo e o Cueja. Acho que não é o ideal o Romulo de zagueiro. Achei ele um bom jogador, acho que ele ainda vai ajudar o Flamengo, mas de zagueiro ainda não é o ideal. Melhor dar uma esperada aí no Rodolfo, tentar o Juan. Eu gosto do Léo Duarte, menino da zaga, que teve pouco espaço, ganhou uma copinha no ano passado. Mas, por enquanto, o Vaz é o que tem. É, tá difícil botar os moleques da base, porque toda hora chega alguém, né? O Viseu tá lá e não joga. Então, o mal de você contratar muito, que é o que o Flamengo tem feito, é a prática que o Palmeiras adotou, é que você tira o espaço da base. Por exemplo, o Palmeiras tem lá jogando Rafael Veiga e Johan. São bons jogadores. Jogando, eu digo, entrando de vez em quando. E aí mandou o Vitinho, que é da base do Palmeiras, pro Barcelona B. Foi lá, já fez gol no Barcelona B. Poxa, mas entre Johan, que você trouxe a Chapecoense, e o Vitinho, que é seu, não é melhor você botar o seu? Pois é. Mas quando você contrata muito, você tira o espaço da base. É o que tá acontecendo com o Palmeiras, com o Flamengo e com o Atlético um pouco também. Leonardo Araújo, o problema do Muralha foi o Moicano. Você diz que ele até fez um penteado especial. Não que eu fira contra os carecas, né? Por algum motivo eu tenho até uma simpatia por eles. Mas, enfim, Muralha que agora virou Alex, né? Não é mais Muralha. O cara só chama de Alex que... É que esse apelido é um auto-bullying, né? Pra você ter um apelido de Muralha, você tem que ser um paredão no gol e pronto. Autoconfiança monstruosa, né? Tipo Léo Pelé, Pedrinho Maradona. Tipo, cuidado, né? Exatamente. É, rapaz. Alessandro de Jesus Santos garfado em plena Vila Belmiro. O quarto árbitro tem visão, além do alcance, é o olho de Tandera do quarto árbitro, né? É, o Tandera quer isso ali. Realmente é um lance bem estranho, assim. Mas, engraçado, é um lance tão fora do comum. Porque você vê pelo replay, você não tem dúvidas, não foi pênalti. Agora, na velocidade do lance, eu marcaria o pênalti. Pareceu no primeiro lance que o Hever fez o pênalti. E tem que ver o replay mais três vezes por três ângulos ali pra ver, não, realmente não foi. Então, eu acho que o único que não tem culpa na história é o Voadem. Porque o Voadem deu um pênalti que pareceu que foi mesmo, que no replay você vê que não foi e que aí o cara avisa depois que não foi. O cara tá lá na lua. E antes que também levantem uma série de teorias da conspiração, o quarto árbitro, quem avisou, ele é paulista. Ele é paulista. É o Flávio Rodrigues de Souza. Então, o árbitro paulista beneficiou o time carioca. Porque a gente adora também pegar o estado do árbitro e falar que ele é não sei o quê. Mas é um lance difícil e que vai ser difícil provar alguma coisa. Mas que leva a crer que alguém avisou, tá evidente. E a gente não passou os gols do Flamengo porque a TV Flá não colocou no site. Deve estar de cabeça quente ainda. O estagiário da internet lá acabou nem subindo os gols. Não é birra nossa, não. Mas eu acho que o Flamengo nem merecia ter os gols mostrados. Teve bons momentos na partida. Teve, teve bons momentos. E o Zé Ricardo muito criticado também, né? Muito. Pelas alterações. A pressão em cima do Zé Ricardo é muito grande. E eu nem aqui julgo se ele é certo ou errado. Acho que tem seus motivos. Mas me chama a atenção como a diretoria o banca até aqui. E como ele se mostra sereno com essa pressão. E como ele continua bancando certos nomes que a torcida simplesmente não aguenta mais ver em campo. Isso tem os dois lados. Por um lado pode parecer teimosia. Mas por outro lado mostra uma certa convicção dele com o que ele tá fazendo. Acho que é importante o técnico ter convicção. Porque se ele começa a ceder também nos gritos que vêm daqui da bancada. Uma hora ele vira dominado pela torcida. E aí ele perde pouco a série de trabalho e é o primeiro passo pra ele ser demitido, eu acho. É que a convicção do Márcio Araújo é meio inexplicável. Cara, o Márcio Araújo também, assim como o Botafogo, ele merece um livro e um filme pra explicar o fenômeno. Incrível. 200 jogos pelo Galo, 200 jogos pelo Palmeiras, 200 jogos pelo Flamengo. Ele é titular em todos os clubes. Impressionante, cara. Inacreditável. O Turici, o Filipão, o Zé no Flamengo. No Galo, não me lembro quais foram os técnicos que o comandaram, mas... Ele não é brilhante. Mas eu acho que ele tem a sua importância pra fazer o time jogar. Pra dar um pouco mais de sossego pra Diego, pra Everton Ribeiro e pro pessoal. Só que a bronca cai sempre dele. Não tem isso. É o Cristo. Agora, se bem que o Vaz tá querendo esse título aí. A briga tá boa. Ai, o Moura, meu Deus do céu. O Felipe Lucas não conseguiu acertar um passe. Tá falando de quem, Felipe? Deve ser do Márcio Araújo. Deve ser do Márcio Araújo, né? Possivelmente. O Glauco, Campanholo. Qual elenco decepciona mais? Flá, Galo ou Palmeiras? O Galo também? Palmeiras. Palmeiras ainda? Palmeiras. O Galo, bem ou mal, ainda foi campeão mineiro. Fez a melhor campanha da primeira fase da Libertadores. E o Galo é um elenco muito bom, pelo menos nos nomes, do meio pra frente. Do meio pra trás tem uma estabilidade ali. Já o Palmeiras, o Palmeiras tem muito jogador. Muito jogador. E a performance do Palmeiras, além dos resultados, o Palmeiras fez poucos jogos brilhantes no ano. E se esperava muito do Palmeiras. Então eu acho que é a grande decepção da temporada pra mim até aqui ao Palmeiras. Pode até ganhar Libertadores, assim como o Galo. Os dois são vivos. Mas até aqui pra mim é o Palmeiras. Eram as apostas do ano, né? Flamengo, Palmeiras e Atlético. Sim. Talvez o Flamengo esteja decepcionando menos, mas depois de ontem eu também não sei se dá pra cravar isso. É, não. O Flamengo acho que tá decepcionando menos. O Flamengo fez bons jogos. O Flamengo tem mostrado em algumas partidas a evolução. Acho que o Everton Ribeiro entrou. Então eu não pôde jogar por causa da Copa do Brasil. Sim. Entrou bem no time com o Diego. Eu ainda acho que o Flamengo pode ter... Acho que o Flamengo, inclusive, é o favorito pra ganhar a Copa do Brasil. Acho que é um time bem possível de levar a Copa do Brasil. Mesmo sem poder usar o Diego Alves no gol e o Everton Ribeiro. Por exemplo, contra o Botafogo, apesar de o Botafogo ser um time mais organizado, o Flamengo é o favorito no confronto, né? É um time muito superior, né? E como eu não tenho a Libertadores, e acho que ficar remoendo essa eliminação da Libertadores faz mal pro Flamengo, mas eu acho que eu vejo o Flamengo num ano um pouco melhor que Galo e Palmeiras. É que quando o Flamengo meteu aqueles 2x0 no São Paulo, na Ilha do Urubu, eu acho que o pessoal pensou, agora vai, daqui vai deslochar. E aí não foi o que aconteceu. Começou a tropeçar. O próprio jogo com o Palmeiras, é um jogo contra o Grêmio. Exatamente. Algumas frustrações. Nos grandes enfrentamentos, o Flamengo não ganhou. É isso. Na temporada. Que foi o Grêmio, foi o Palmeiras, e a gente vai ver agora, domingo, que acho que vai ser um baita jogo Flamengo e Corinthians em Taquera. Falando em baita jogo, tem uns gols do Fogão ontem 3x0 em cima do Galo, no Engenhão. Então, pode rodar aqui pra gente não ficar devendo. Estreia do Micali. Estreia do Micali, que optou por não botar o 9 fixo lá, né? Sim. E o Galo que já tinha com o Giacomini, que era o interino, era o auxiliar, poupado titulares no fim de semana contra o Vasco, pra esse jogo contra o Botafogo. Lembrando que o Galo tinha vencido o primeiro por 1x0. Mas, enfim, o Botafogo é demais, cara. Eu demorei muito pra acreditar nisso, mas o Botafogo pode ganhar Libertadores, cara. Olha, já pensou, cara? Tem coisas que só acontecem ao Botafogo e coisas boas também. Não é só a nuvem preta que fica ali em General Severiano, né? E tem um grande desafio a ser feito pros outros torcedores, assim. Pra gente ter uma noção do tamanho do feito do Botafogo. Você que torce por outro time, pega a escalação do Botafogo e vê quais titulares do Botafogo você ia querer no seu time. Eu acho que quase nenhum. Quase nenhum. Acho que o Bruno Silva, o Bruno Silva é muito bom jogador, talvez Gatito ou Jefferson, né? Isso. Mas, enfim. E no mais, é um time de jogadores que você não queria no seu time. Só que eles fazem uma coisa incrível, né? E passa muito pelo Jair, que é brilhante. Também não sei se o Jair, com o elenco do Flamengo, faria um grande trabalho. Então. Isso o tempo vai dizer, né? Já pensou o Jair trocando de lugar com o Zé Ricardo? Ou será que o trabalho do Jair é brilhante porque ele trabalha bem com limitações? Não sei. A gente vai descobrir com o tempo, né? Eu já ouvi isso sobre o Carilli também. Eu acho que foi o Alberto Helena que falou isso. Chico Lang comentou isso comigo aqui na placar. Que no Corinthians, o técnico e o elenco têm o mesmo tamanho. E no Flamengo tem uma discrepância entre o tamanho do elenco e o tamanho do técnico. Mas no Palmeiras não tem essa discrepância e também não rola, né? Então eu acho que, enfim, é uma coisa muito particular. Vai muito de caso a caso. E eu me lembro, eu vi uma entrevista do Jair na ESPN. Não sei se foi no Bola da Vez, algum programa na ESPN. E que perguntam a ele. Você é mais Guardiola ou Mourinho? E o Jair responde, Simeone. Isso pra mim disse tudo sobre o Jair. E tem tudo a ver com o Botafogo. O Botafogo é demais. A campanha do Botafogo é incrível. É um time super organizado. Ele é a zebra em todos os confrontos que ele disputa. E ele ganha todos os confrontos de mata-mata. Grande história da temporada. Incrível, né, cara? E bom de entrevista também, né? Muito, cara. Super preparado, super inteligente. Filho de um grande nome do futebol brasileiro, da história. Enfim, é demais. Deixa eu dar mais uma passada aqui nos comentários. Edson Alexandre Ferreira. Grande programa, Rodrigo. Manda um alô pra São Carlos. Alô, São Carlos. Amanhã eu tô aí perto, hein? Vou tocar em Araraquara, no Sesc. Pertinho de São Carlos. O Vitor Lúcio. Daniel Nepomuceno, filho de uma... Opa! Ele não escreve. Deixa no ar. Tá no ar, tá no ar. Tá no ar. Presente do Galo. Pois é. Abraço pra Lagoa Seca. O Antônio Medeiros pede. O que mais? Pablo Luiz. Meu amigo, mais uma vez, vejo arbitragem externa ajudando o Flamengo. Já comentamos aqui. A gente não pode cravar que teve uma ajuda externa, mas... E aí levanta... O alcance da visão do quarto árbitro. E aí, como ele falou mais uma vez, porque a gente teve ano passado no Fla-Flu, aquele caso do Sandro Mera-Rit, né? Que ficou uma eternidade pra definir. E esse ano rolou um Flamengo e Havaí também de um pênalti que voltou atrás. Isso. Mas é bom lembrar que não é só com o Flamengo, né? Teve o Santos e Bahia, domingo agora, o árbitro deu um pênalti no Lucas Lima, depois voltou atrás. E no ano passado, acho que foi ano passado, o Palmeiras e Chapecoense, ano retrasado, agora ele me fugiu, o Egídio foi expulso em Chapecó, tava já no vestiário e chamaram ele de volta. Ah, teve isso, é verdade. Então não é só com o Flamengo. Teve isso. O Itamar aqui foi pego pelo corretor. Juiz com o Sul, tá glândula e volta atrás do pênalti. Deve ser o gandula, não a glândula. Eu vi uma piada boa, que falaram que não foi o quarto árbitro que mandou anular o pênalti, foi o Bandeira. O Bandeira de Melo. Bandeira de Melo, presente do Flamengo. Ai, Bandeira, meu Deus do céu. Aliás, teve o Corinthians ontem também pela Sul-Americana. Temos os gols. Teve o gol do Pedrinho, que disse que foi comemorar numa... No meio da massa. Ah, ele foi numa rede de fast food depois. Sensacional. Tomou um milkshake. Ó, fiz um gol aí, me dá um milk e um cheeseburger. Primeiro gol da carreira dele, moleque de 19 anos. Fez um golaço por cobertura, foi comemorar no meio da massa. Enquanto muitos outros iriam naqueles restaurantes caríssimos, ele foi comer um cheeseburger, tomar um milkshake. Pedrinho é raiz. É raiz. Bota os gols aí, Fabon. Tá aí, ó. Fala, Zupá. Primeiro gol, o Maicon bate o escanteio. Balbuena, o xerife. Quinto gol dele na temporada. Tem feito um monte de gol de cabeça aí, o Balbuena, capitão do time. Tem jogado muito bem. O Corinthians pegou um time bem fraco, né? O Patriota é um time bem ruim, bem ruim mesmo. Não é o Patriots, não. Antes fosse. Não, eu fiquei esperando... Eu tava no jogo, eu fiquei esperando a Gisele na transmissão lá. Não encontrei. Nem a Shakira, né? Nem a Shakira. E aí, mas o Corinthians vem bem mexido, né? Do time ideal do Carilli, eles só tinham cinco titulares em campo. E aí, quando você enfrenta um time bem fraco, antes de ver o gol do Pedrinho, o jogo faz que dá uma raspada. Lá no finalzinho, aí o Pedrinho vai lá e ó, pluf, ó, golaço. Era o primeiro gol do moleque. Aí vai no meio da massa. Mas contra um time bem fraco, a tendência é seu nível de concentração cair também. O Corinthians foi um jogo bem ruim, jogou mal. Primeiro tempo foi aceitável, segundo tempo foi muito sonolento, assim. Eu ficava acompanhando Palmeiras e Cruzeiro, Santos e Flamengo, que tava muito melhor do que o jogo que eu tava trabalhando lá. Você tava trabalhando nesse? Tava transmitindo o jogo. E aí, o Corinthians correu alguns riscos, o Patriotas tentou empatar ali, o Corinthians teve alguns sustos, e aí no final matou o Pedrinho, que é colocado aos poucos pelo Carilli, ele compara um pouco ao Lulinha, ele falou, ó, eu vi o Lulinha não vingar no Corinthians, eu não quero que isso aconteça com o Pedrinho, então ele vai devagar mesmo. Mulher de 19 anos, multa de 200 milhões de reais. E agora o Corinthians espera o Racing ou o Medellín, independente de Medellín, que jogam hoje, o Racing ganhou o primeiro jogo por 3x1. Copa Sul-Americana. Fabão, bota de novo o gol do Pedrinho, só pra gente frisar que, pela idade dele, por ter sido o primeiro gol como profissional, é um gol de personalidade. Total. Porque o cara faz numa competição internacional, arrisca uma jogada dessa, porque ele... Sim. Ele é muito talentoso, né, muito, muito talentoso mesmo, esse menino tem um futuro enorme, ele mora aí com mais dois moleques que eram da base do Corinthians, ele é alagoano, e é o xodó do elenco, inclusive, todo mundo tem um carinho muito especial por ele. Ele já tinha ajudado muito o Corinthians contra o Botafogo no campeonato, quando ele entra no fim do jogo, faz uma jogada linda e o João faz o gol, dá vitória 1x0. Tava louco pra marcar o primeiro gol e frieza total, nervosismo zero pra encobrir o goleiro de perna esquerda e foi literalmente pro abraço, né? Sensacional. E com todo direito de traçar um milkshake, um sanduba depois... Duplo, né? Duplo, com aquela farofa de chocolate, farofinha por cima. Demais. E aqui nós falamos, não fiquem brigando nos comentários, porque isso não adianta nada, não fiquem se xingando aqui. Quer ver, ó? Eu não vou ler chegamento, não, porque eu não vou dar moral pra isso. Paulo Silva, o Corinthians já é campeão brasileiro, Zupac? Não é. Mas não faz essa pergunta. Não é, mas vai ter que cair demais pra não ser. Sim, só uma queda absurda vai tirar o título do Corinthians, pela vantagem já construída e pela regularidade mostrada, né? O Corinthians não dá indícios de que vai cair muito, de que vai despencar, como disse o Renato. Vai tropeçar, como todo mundo vai. Pro Corinthians perder o título, ele tem que ter um rendimento no segundo turno de oitavo, nono, décimo colocado. E não mostra. Então, eu acho que vai ser campeão, sim. A não ser que todo mundo pule na janela, né? Pois é. Sabe que ontem, com os reservas que entraram em campo, deu um susto, né? Porque jogou o Giovani Augusto, jogou o Kazin. E aí deu uma assustada. Olha o Kazin, figurasse. Se ele vier aqui, ele vai tomar conta do programa. Mas na hora que a bola chega no pé dele, já é mais difícil, né? E aí, você fala com o pessoal lá, fala. O que você fala? Que eu não jogo nunca. É, ele é engraçado. Jogou outro e bateu todo lado. E continua sem jogar, né? Não é um grande jogador. Corinthians tem algumas lacunas no elenco aí que não preenchem. Então, Corinthians tem que rezar pro Jô estar sempre à disposição. Quem diria, hein, cara? O Jô, que depois de 2014, a gente tinha decretado que, ó, já deu, beleza e tal. É, por exemplo, se o Jô tivesse feito aqui, o Jô de antes, né? Isso. Se tivesse feito o que o Pedrinho fez ontem, não era o McShake que ele ia tomar. Não, não. Mas o Jô mudou. Então, o Jô hoje é um cara muito importante no elenco. Ele tem um grupo assim na mão dele. É a melhor referência possível pra esse elenco hoje. Quem vê o Jô de hoje e o Jô de antes não acredita que é o mesmo cara. É, o Jô de antes ia tomar um Danone, né? Um monte. Vários. Ai, meu Deus. O que mais? Tem que mandar embora esse Vaz e o Muralho. O Tadeu Faria está aqui, louco. O Paulo Miranda, Flamengo é o PMDB. Sempre julgam a favor. Meteu na mão no Santos, diz o Milton. Ulisses Senna, no jogo com o Corinthians e Flamengo, não haverá pênalti. O CBF toma essa decisão pra evitar confusão entre a arbitragem. É bom, já resolve, galera. Não vale pênalti nesse jogo. A fama dos dois times é... Os adversários falam muito dos dois times, né? Vai ser um jogaço, aliás, quase todos os ingressos já vendidos. A gente vai ter mais de 40 mil pessoas na arena no domingo. Sensacional. E uma última perguntinha aqui. Já tem meia hora de programa. Vocês estão loucos, né, cara? Você fala muito, Pai? Pô, tá louco. O Giovanni Salvador. Falando sobre o Lulinha, vocês não acham que, por ter sido colocado na época em que o Timão estava lutando contra o rebaixamento, isso prejudicou? Provavelmente, né? Total. Isso prejudicou muito a carreira dele. A carreira dele foi totalmente alterada no momento em que ele foi lançado, com certeza. E o Valdemir Alves, o Corinthians hoje mostra uma humildade que falta o Renato, o técnico do Grêmio. Não é que falte, o Renato é o falso marrento, ele gosta de tirar um sarro e de parecer que ele está se achando. É assim o Renato. E que bom que ele é assim. Sempre foi assim, não é de agora, né? Não, imagina. E isso, independe, o bom trabalho dele no Grêmio independe disso. É um bom trabalho sendo ele humilde ou não. É isso. E pra gente é ótimo que ele dê umas declarações mais apimentadas que andam em falta no futebol brasileiro. Sim, e é muito curioso que ele e o Carilli sejam tão opostos um do outro. Isso faz essa briga, entre aspas, no Campeonato Brasileiro ficar ainda mais legal. Muito bem. Então, olha, amanhã tem placar na rua, o Ao Vivo volta segunda-feira com o Alexandre Oliveira, aquele maluco dos canais ESPN. Solta a musiquinha aí, porque eu já estou nos finalmentes. Vou mostrar, vou mostrar, ó. Porque... Aí, ó. Não é um torcedor saindo da arena comemorando, não. Magricelinho, ó lá. É o próprio Pedrinho mandando um Burger King no final do jogo aí, ó. O famoso BK, né? Ó lá. Tirou a parede, ele usava a parede na parte de cima dos dentes superiores, ele tirou, mostrando um sorrisão, é um moleque, é um moleque. É, parece um torcedor comemorando a vitória numa lanchonete depois da partida, né, cara? Exato, isso é legal, isso é raiz. Sensacional. E antes de acabar o programa, eu vou fazer um convite pra vocês, porque eu não sei se você que está assistindo sabe, o Zupac sabe e está convidado. Eu tenho uma banda que toca trilhas de cinema. Muito boa. Que vai se apresentar aqui pertinho, ó, no Shopping Eldorado, quinta-feira que vem, às nove da noite, no Teatro das Artes. Bota aí, Fabão, o convite na tela. Tá aí, ó. Três de agosto, às nove da noite, Shopping Eldorado, Teatro das Artes. Os ingressos já estão à venda na bilheteria e no site da tudus.com.br. Quinta que vem, espero vocês lá pra fazer uma selfie, fazer uma resenha, pós-show, porque futebol e música andam juntos. Zupa. Valeu, meu garoto. Obrigado, viu, cara? Até próxima. Você sabe que você vai voltar, né? É só chamar. Se eu vou deixar passar um tempo pra não parecer que eu estou abusando e vou te chamar de novo. Pra dar saudade de quem está assistindo. Já estou com saudade. É isso. A gente se vê na rádio. Fecho. Fechado. Feito. Então é isso, bom trabalho do fim de semana. Pra nós. Que pra gente é que é quando o bicho pega mesmo. É o fomemhão, né? Exatamente. E até segunda-feira ao vivo, amanhã é dia de placar na rua com Alexandre Oliveira. Fui. E até segunda-feira ao vivo.